Música Essa é a nova sensação, os maiores vão ver no fim Música Essa é a nova sensação, os maiores vão ver no fim Mas na câmera lenta vem No passeio do robô, sim No passeio do robô, sim No passeio do robô, sim Eu quero só ver lil Boto Boto fala pra frente Eu quero só ver glitter Tá comemorando a sua vagina, eu não vi Vem, 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 vem A minha nossa da boa, e volta pro caio do robozinho Essa é a nova sensação, os maiores comendo assim Essa é a nova sensação, os maiores comendo assim Saia em uma câmera lenta, vem Tem, 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 tem tem No nó do carro, f frightened Vem, 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 vem Se информando vem que quarta-feira A partir dos dois dias, apثam do 5 de novembro a liberada, agora deu a retirada, 5 reaisinho, é, e isso tem muito mais pra vocês do que de frente, quarta-feira também tem ressaca, o carnaval, muitos prêmios, outra coisa boa, adeus, seus exercícios, e daqui a pouco o sonho que volta de novo. E aí, 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 e E o que é a vida que não é só o pai do meu 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 pai do É o que�e tivesse. E o que�e tivesse平? Mar, não ganha na mulete branco. Rebocada ta vindo, cola aí chifreiro. O índio da Coalition, mas for�iú! Que tu não quer morar Em tu cá fico Em tu queret� Em tu né A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL